E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só a notícia do caso Lara identificado o suspeito do assassinato da menina. Homem foge e deixa carro para trás. Olha só, o assassinato de Lara Maria de Oliveira de Nascimento, de 12 anos, é um dos crimes mais comentados do momento no Brasil. A criança era moradora do Campo Limpo Paulista e seu corpo foi encontrado sem sinais de vida, três dias após a menina desaparecer. Lara havia saído de casa no último dia 16, em direção a um mercadinho perto de sua residência. A vítima disse à família que iria apenas ao estabelecimento comprar um refrigerante, contudo, não retornou, o que fez com que os pais acionassem a polícia. As autoridades começaram uma investigação e encontraram o corpo de Lara em uma zona de mata de Francisco Morato. De acordo com a perícia, havia marcas de violência com o objeto cortante, mas não foi definida a exata arma do crime. Pois é, imagens de câmeras de segurança da região onde Lara foi encontrada morta mostram um homem circulando no local. O suspeito estava em um carro prata e chegou a descer do veículo e observar a rua, indo em seguida em direção ao banco de trás, como se estivesse olhando algo. A polícia prendeu o carro e tentou o contato com o homem, mas ele se negou. A atitude fez com que a polícia o colocasse como o principal suspeito na morte de Lara. No momento, o homem está foragido. O veículo apreendido irá passar por uma perícia que busca descobrir a possível DNA da vítima. Olha aí pessoal, mais informações, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixe também o seu like nesse vídeo para ajudar ainda mais notícias como essa. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.